chamamos de variável, deixa de ser incógnita, porque o valor de uma variável depende de outra. Já na equação do primeiro grau, com uma letra apenas, essa letra é uma incógnita, ela tem um único valor, não vai mudar. Já com duas ou mais, tem vários valores, tem infinitos valores. Então vamos lá, são exemplos de equações com duas variáveis. Do primeiro grau, no caso. 2x mais y igual a 3, x menos y igual a menos 1. Então nesses casos, nós temos os coeficientes de x e y. x e y são as variáveis. Os coeficientes, na letra A, nós temos 2 e 1. No item B, nós temos 1 e menos 1. Quando a variável não apresenta coeficiente, o coeficiente dela será igual a 1. Sempre. Em alguns casos, será necessário escrever a equação na forma reduzida. menos 3x mais 3 igual a 4y. Escrever na forma reduzida, é como nós vimos anteriormente, é colocar na forma ax mais by igual a c. São três termos. No caso aqui, com duas variáveis, tem apenas os três termos. ax, by e c. Então pegamos aí o 4y e passamos para o primeiro membro. Quando mudamos de membro, qualquer termo, mudamos a operação que antecede. se é mais, ele passa menos. Se não tem nenhum sinal lá no 4, 4y, sabemos que o sinal é de mais. Então ele vai para o primeiro membro, menos 4y. E o 13 que estava somando, passou para o segundo, subtraindo. Então ficou menos 3x menos 4y igual a menos 13. Já nesse caso, o a é menos 3 e o b é menos 4. Ou seja, o coeficiente de x é menos 3, de y menos 4. E o termo independente, que é o c, é igual a menos 13. Próximo. Bom, alguma dúvida até aí? Os alunos aí que estão assistindo a aula, manifestem-se. Porque, se você tem, por exemplo, agora eles não estão vendo. Então, olha só. Nós temos aqui, agora chegou a sua vez de identificar uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos lá. Na questão 1, das igualdades abaixo, marque as que são equações. Agora eu precisava ver quais são os alunos que estão aí, Paulo. Os alunos que estão... Tem como dividir a tela ali? que aí eu vou perguntar para eles. Então, olha aí. Na primeira questão, quais são as equações? Oi? Eu acho que dormiram. K e mais. Slime. Levi. Na primeira questão, quais são as equações? Não, não. Não, eu não estou na tela ainda, não. Apareceu a tela. Apareceu. E quebra os alunos. É. Os alunos e as questões. Acabou, já respondeu. Quem mais concorda? Não. Pode ativar o microfone e falar aí para a gente. Eu quero ver o slide e os alunos. amém. Por aí. Isso aqui do... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Uma pausa rapidinha, a gente já retorna, só para respirar. Agora, assim, isso. Muito bem. Crislein, está ouvindo, Crislein? Acho que ela não está me ouvindo. Levi, está ouvindo? K? K está ok. Isso. Crislein, ativa o microfone aí para dar ok. Ok. Acho que não ouviu. Estão ouvindo lá? Não, o K já está o quê? Ele já ativou e desativou. Só o K que vai responder? Tá, vamos lá. Então, na primeira questão, nós temos que as equações são a letra A e a letra C. Observe que na primeira questão, não pede se é do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. A letra A e 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 a letra C são as equações. Na questão 2, marcas que são do primeiro grau. Então, agora nós queremos as equações do primeiro grau. A equação é do primeiro grau, quando o maior expoente é igual a 1. Ou seja, se não aparece expoente na letra, sabemos que o expoente é 1. Assim sendo, nós temos a letra A e a letra B. Na terceira questão, quais são as equações do primeiro grau com duas incógnitas? Bom, agora nós queremos do primeiro grau e duas incógnitas. Nós temos aí a letra A, a letra C. A letra C é com duas incógnitas? Não estão respondendo esses alunos? Parece que não falou. Só acho que o K. Então, no caso aí, nós temos a letra A e a letra D. Na letra B, é uma equação do segundo grau. Na letra C, é uma equação do primeiro grau. Mas, tem três variáveis. Então, deixa de ser uma equação com duas. Na quarta questão, pede para escrever as equações na forma reduzida. Bom, fica difícil porque vocês não querem participar. É que o chato aqui não aparece para mim, gente. que não está realmente chato. Bom, na quarta questão, eu quero que vocês façam para mim ainda. Vou dar aí dois minutos para fazerem. Eu vou cobrar de cada um. Ok? Ok? Estou claro. Então, olha só. Eu esperava que mais colegas participassem. Mas, infelizmente, não querem. Essas questões parecem bem simples. E são simples. Mas, se você não entender logo agora no começo, mais adiante, começa a complicar. Então, você está começando a dar os primeiros passos para resolver o sistema de equações. Você está identificando as equações de primeiro grau. Depois, você identifica as equações que não são de primeiro grau. O que é uma equação. Já? E aí, aprende a trabalhar com elas. Agora, eu pedi só para vocês colocarem na forma reduzida. Ok? E aí, aprende a trabalhar com elas. Oi, está ligado. Então, vamos lá. A letra A. Como é que fica a forma reduzida da letra A? Alguém fez? Na letra A, nós temos 3X menos 5, igual a 2Y mais 7. Escrever na forma reduzida é passar o termo independente para o segundo membro e o que tem letra para o primeiro. Então, fazemos 3X menos 2Y, que é igual a 7 mais 5. Então, nós fazemos, repetimos, repetimos o 3X, 2Y mais, ele passou menos, 7 permaneceu, 5 era menos e passou mais. Agora, agora só resolvemos, 7 mais 5. Pronto. Pronto. Temos aí a equação na forma reduzida. 3X menos 2Y, 3X menos 2Y, igual a 12. Difícil até aí? Difícil até aí? Rapaz, só acabou participando. Levi, pode desligar teu microfone e falar. Pode ligar o microfone, Levi. Então, essa aqui é a solução da letra A. Na letra B. Na letra B, nós temos menos 4Y mais 3, que é igual a 1 menos X. A mesma coisa na situação da letra A. Letras para um lado, números para o outro. Menos X, repete o menos 4Y, que é igual a 1 menos 3. E resolvemos. X menos 4Y, igual a menos 2. Letra C. 11 menos Y, que é igual a menos X menos 3Y. menos 11. A mesma situação, letras para um lado, números para o outro. X menos Y mais 3Y, que é igual a menos 11. X mais 2Y, igual a menos 11. Observe que sempre eu estou colocando primeiro o X. Então, sempre vamos organizar começando por X. porque quando for trabalhar com o sistema, tem a ver essa questão da ordem, do primeiro termo que aparece e quem é o segundo. Então, por isso, organizamos de X para Y, não de Y para X. mais... É 3Y. Oi? É 3Y. Sim, 3Y. Aí, menos Y, mais 3Y, 2Y. Entendeu? Oi? Por que que dá 2Y? Tá. Exato. Exato. Lembrando lá do sétimo ano, né? Na adição, sinais diferentes. Subtrai-se e dá o sinal do número que tem maior módulo. Então, menos Y mais 3Y, 2Y. Muito bem. Letra D. 6X mais 2, que é igual a Y mais X. Parecido com a C. letras para um lado, números para o outro. Opa. Então, vamos lá. 6X menos X, menos Y, igual a menos 2. 6X menos X, 5X menos Y, que é igual a menos 2. Pronto. Resolvida a questão 4. E igual a Tchau. 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 Então, vamos lá. Até aí, alguma dúvida? Vamos para a interpretação geométrica da equação do primeiro grau. Vamos estudar as possíveis soluções e a interpretação geométrica de uma equação desse tipo. Equação do primeiro grau com duas variáveis. Uma solução de uma equação do tipo ax mais by igual a c, onde a e b são números diferentes de zero, é um par ordenado, x e y, tal que a vezes x mais b vezes y é igual a c. É uma sentença verdadeira. Uma equação do tipo ax mais by igual a c pode ter infinitas soluções. Então, olha só. Vamos fazer agora a representação geométrica. Observe que agora nós não temos apenas um valor para representar. Nós temos aí que representar os valores de x e y. E para representar esse valor, nós chamamos de par ordenado. Daí a questão de vir primeiro o x e depois o y. O desse tipo de solução pode ser representado no plano cartesiano, onde a primeira coordenada é x e a segunda é y. Então, vamos calcular a solução da equação 2x menos 3y igual a 3. Para calcular uma solução de uma equação do tipo ax mais by igual a c, devemos adotar um valor para uma das variáveis e, após adotar o valor, calculamos o valor da outra variável. Então, vamos, por exemplo, adotar para a variável x o valor igual a 3. Então, nós temos, como nós fizemos x igual a 3, e a equação era 2x menos 3y igual a 3, no lugar do x colocamos o 3. Então, ficou 2 vezes 3 menos 3y igual a 3. 2 vezes 3, 6. Aí, passa letras para um lado, números para o outro. Menos 3y é igual a 3 menos 6. Y igual a menos 3 sobre menos 3. Y igual a 1. Com isso, nós temos uma das soluções. Então, uma das soluções é o par ordenado 3 e 1. Então, equações desse tipo têm infinitas soluções. Observe que, nesse caso, a solução que é o par ordenado 3 e 1, é justamente quando o x é 3 e o y é 1. Mas quais os valores que podemos usar para x? Tem bem poucos. Quanto número você conhece? Então, qualquer um deles pode ser o valor de x. Com isso, nós temos infinitas soluções. Então, qual vai ser a solução certa? Depende do valor que você adotar para uma das variáveis. Como nesse exemplo foi adotado 3, o y vale 1. Se eu adotar um valor diferente para x, o y também vai ser diferente. Vamos para uma segunda solução. Vamos adotar agora o valor 5 para y. Observe que agora eu não quero adotar o valor para x. Eu quero adotar o valor para y. Então, fazemos. No lugar do y, vamos colocar o 5. Então, agora ficou 2x menos 3 vezes 5 igual a 3. 3 vezes 5, 15. 15 está menos, passa para o outro lado, mais. x é igual a 18 dividido por 2. Já que 2 estava multiplicando, passou dividindo. x é igual a 9. Então, nesse caso, a solução é 9 e 5. Observe que, de novo, colocamos primeiro o valor de x no par ordenado. São dois valores totalmente diferentes. O primeiro par ordenado e o segundo. Mas esses dois valores são soluções de uma mesma equação. Então, o que isso quer dizer? No primeiro resultado, quando você colocar x igual a 3 e o y igual a 1, o resultado vai ser 3. Na segunda solução, quando você colocar x igual a 9 e o y igual a 5, o resultado também é 3. Ele não se altera. Vamos ver isso aí? Vamos só provar o que estamos falando. A nossa equação é dada como 2x menos 3y igual a 3. Na primeira solução, nós encontramos um valor para x igual a 3. Então, fazemos 2 vezes 3, menos 3 vezes 1. que é igual a 3. E podemos verificar que isso realmente é verdadeiro. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 6 menos 3. Com isso provamos que realmente o par ordenado 3 e 1 é a solução da equação. Então, esse par ordenado é uma solução da equação. Tem só essa solução? Não, tem infinitos. Nós encontramos um outro exemplo aí. Aliás, uma outra solução. Quando o x é 9 e o y é 5. Então, vamos ter. No lugar do x, colocamos 9. E no lugar do y, colocamos 5. E resolvemos. 2 vezes 9. 3 vezes 5. 18 menos 15, 3. Então, 9 e 5 também é a solução dessa equação. Então, a gente observa que uma única equação pode ter infinitas soluções. Nesse exemplo, nós tivemos duas. Pode ter mais? Pode. Só depende da quantidade de valores que você adota para uma das equações, das incógnitas, ou variáveis. A interpretação geométrica. Vamos pegar a equação e colocá-la na forma geométrica, ou seja, no plano cartesiano. Então, nós temos aí o plano cartesiano. São dois eixos formados perpendicularmente. Oi? Alguém falou aí, eu não entendi. Agora enrolou, que eu não sei quem falou. Oi? Alguém repete aí, que não deu para entender. Acho que falaram sem querer. Então, olha só. Na interpretação geométrica, nós temos aí dois eixos ortogonais. Duas retas numéricas. Formando o ângulo de 90 graus. Então, nesse esquema, com dois eixos perpendiculares, gera um plano que se chamamos de sistema cartesiano. ou plano cartesiano. Bom. Marcar um ponto no plano cartesiano, para marcar um ponto no plano cartesiano, devemos localizar a primeira coordenada no eixo das abscissas, a horizontal. e a segunda coordenada no eixo das ordenadas, que é a vertical. E traçar retas perpendiculares aos eixos que contêm essas coordenadas. O ponto procurado está no cruzamento ou intersecção destas retas. Então, observa abaixo. A localização do ponto P, representado pelo par ordenado, menos 3 e 2. Volta um pouquinho. Só um pouco. Tá. Não, aí. Então, olha só. Nós temos aí duas coordenadas. Uma para a X e outra para a Y. Esse 3 é a coordenada, esse menos 3, é a coordenada no eixo X. E o 2 é a coordenada no eixo Y. Então, nós temos o plano cartesiano. Observe que lá do menos 3 sai uma linha pontilhada para cima e do 2 sai uma linha pontilhada para a esquerda. Onde elas se cruzam é o ponto que procuramos. São as duas coordenadas. Pode. Espera aí, rápido. Alguém? Alguém ficou com dúvida nessa aí? Não. Acho que só o cá está prestando atenção. Os outros só marcaram presença. Tá, continua. Vai para frente. Qualquer dúvida, pede para parar e pergunta, tá, gente? Então. Então, olha só. para representar a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, nós vamos utilizar uma reta numérica. É uma reta que vai ser construída no plano cartesiano. E para determinar uma reta, nós precisamos de pelo menos dois pontos. ou seja, se tivermos dois pontos que pertencem a uma reta, nós temos como traçá-la. Basta ligar esses dois pontos. E todo par ordenado, ele representa um ponto no plano cartesiano. Então, assim sendo, x mais y igual a dois, nós temos aí uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, temos infinitos pontos para ele. Aliás, para ela. Para representar essa equação no plano, vamos construir uma reta. Para isso, basta encontrar dois pontos pertencentes à reta, o ponto é dado por um par ordenado. Vamos encontrar dois pares ordenados que satisfaçam a equação. Marcamos os pontos no plano cartesiano. Nós vimos anteriormente que para encontrar o par ordenado, devemos adotar um valor para uma das variáveis. Então, é isso que vamos fazer. Então, dada a equação x mais y igual a dois, e aí eu escolhi para x o valor 3. Poderia ser outro valor? Sim, com certeza. Mas eu resolvi escolher o 3. então, ficou no lugar do x a 3, substituímos o x por ele e encontramos que o y vale menos 1. Com isso, nós temos o par ordenado 2i menos 1. Só com o par ordenado, não dá para construir a reta, precisamos de 2. Então, na mesma equação, procuramos um outro par ordenado. agora, agora, eu fiz x igual a menos 2. Então, no lugar do x eu coloquei menos 2. Substituindo, encontramos y igual a 3. Agora sim, temos dois pares ordenados. Oi? O x é 3. Realmente, tem um erro ali, está 2, não é? É um 3. Foi erro de digitação. Valeu, cara, obrigado. Então, temos dois pares ordenados, vamos marcá-los no plano cartesiano, traçar a reta. E aí, mas observe que lá no plano cartesiano, o ponto foi marcado certo, tá? O x é 3 e o y é menos 1. O outro, o x é menos 2 e o y é 4. Foi só a digitação que saiu errado lá. E aí, traçamos a reta. Então, essa reta é a solução, representa a solução dessa equação. Ok? Alguém não entendeu? Deixa eu ver se dá para mudar aqui. porque eu não tenho essa reta. E aí, eu vou ver se dá pra mudar. Eu vou ver se dá Eu vou ver se dá Alguém tem dúvida aí? Então vamos lá. Bom, agora vamos ver algumas atividades. Escrever três pares ordenados que sejam soluções das equações abaixo. Bom, ninguém tem dúvida nisso aí, né? Fale agora para não chorar mais tarde. Fale agora para não chorar mais tarde. Então, olha só. Então nós queremos três pares ordenados que sejam soluções das equações abaixo. No exemplo, eu coloquei dois pares ordenados, não foi isso? Agora eu quero que vocês façam três. Na segunda questão, pede para completar o valor que está faltando. E a terceira é representar graficamente a equação. As equações. Então vamos lá. Um minuto aí para vocês fazerem. Luna, você apareceu, Luna? Alguma dúvida? Ah, está entendendo, né? Então faça a primeira questão para nós. Então, olha só. Escrever três pares ordenados que sejam soluções das equações abaixo. Então, você vai escolher três valores para uma das incógnitas e substituí-los. Com isso, você encontra três pares ordenados. Mas que valor você deve utilizar? Qualquer número que você conheça. Então nós temos na letra A. 3x menos 2y. igual a 6. Então você vai fazer. x igual a 1. Então, 3 vezes 1 menos 2y igual a 6. menos 2y, que é igual a 6, menos 3. 3 vezes 1, 3. Passa para o outro lado, menos 3. y é igual a 3. Pronto. 2y menos 2y igual a 3. Como os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, y é igual a menos 3 menos. E o par ordenado aqui é 1 e menos 3 menos. x igual a 0. 3 vezes 0 menos 2y igual a 6. 3 vezes 0. elimina, que vai dar 0. Menos 2y igual a 6. y é igual a menos 6 sobre 2. y é igual a menos 3. Observe que o menos eu coloquei no meio. Porque os dois lados têm sinais diferentes. Então o resultado vai ficar negativo. Eu não preciso colocar o menos no 2. Eu coloco em toda a fração. E por último, é, por último, vou usar y igual a 0. Então nós temos, ou faltou o par ordenado aqui. Então nós temos 3x menos 2 vezes 0 igual a 6. 2 vezes 0 elimina, que vai dar 0. Ficou 3x, que é igual a 6. x é igual a 6, dividido por 3. x igual a 2. Então o par ordenado, 2 de 0. Pronto. Temos aí 3 pares ordenados, que são soluções da primeira equação. Dúvidas? Luna, dúvida, Luna? Aqui para mim só... Aonde a senhora não entendeu, Luna? Me fale. Não dá tudo. Não. E aí a senhora fica calada, se eu todinha ouvi dizer que não entendeu. Tá. Vamos lá, Luna. Luna, para encontrar o par ordenado, você deve escolher um valor para uma das letras. Nesse exemplo, dá para enxergar aí? Sim. Tá. Observe que eu escolhi para x igual a 1. Tá. Então, no lugar do x, nessa equação, eu coloquei 1. Como era 3x, é 3 vezes 1. 3 vezes 1. 3. Ele passa para o outro lado. Menos 3. Então ficou menos 2y igual a 6 menos 3. porque aqui, ia ficar assim. 3 menos 2y igual a 6. Então, esse 3 passou para o outro lado. Era mais, ele veio menos. 6 menos 3 3. 2 está multiplicando, passou dividindo. como o 2 e o 3 têm sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. Então, ficou menos 3 sobre 2. Pronto. Só isso. Entendeu? Sim. Sim. Pois é, Duna. Da mesma forma, é feito os outros. Você vai escolher um valor para uma letra e vai substituí-lo. Tá. Nesse, eu escolhi 1. aqui, eu escolhi o 0 para x e aqui, eu escolhi o 0 para y. Tá. Observe que a questão pede para encontrar três pares ordenados. Então, tem um par ordenado aqui, outro aqui e outro aqui. Os três resultados. Ok? Ok. Então, vamos lá. Mais alguém com dúvidas? pausa para tomar água. Então, olha só. As outras atividades, eu vou deixar para vocês fazerem. E eu quero o retorno de vocês sexta-feira, viu? Entenderam? Oi. Tá, ok. Ó, vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp. 9, 9. Pode, né? Então, todos pegaram o número aí? Dá para ver aqui no quadro? Peguem aí esse número. vocês também podem mandar por e-mail. pode ser enviado também por esse e-mail. Até sexta-feira. Aguardo o retorno de vocês. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Vamos servir. Com certeza. Olha. É que ele ficou de um por um. Não, continua. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, olha só. Nós vimos aí equações com duas variáveis. Duas incógnitas. Vamos agora trabalhar sistema. Agora nós vamos ter sistema de duas equações com duas incógnitas. Para solucionar um sistema de equações com duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, devemos encontrar um par ordenado que satisfaça as duas equações simultaneamente. Bom, o que isso quer dizer? Nós vimos que cada equação tem infinitas soluções, infinitos pares ordenados que vão ser soluções daquela equação. Então, a solução de um sistema, nós vamos ter, nesse caso aqui, duas equações e vai existir apenas um valor ou um par ordenado que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. É isso que nós queremos encontrar. Continua. Então, existem vários métodos para obter a solução de um sistema de equações. Vamos estudar dois métodos. O método da substituição e o método da adição. Bom, o método da substituição é um método muito utilizado e bastante prático. basta escolher uma das equações e isolar uma de suas incógnitas no primeiro membro. Então, vamos encontrar o par ordenado que é a solução do sistema. Então, nós temos um sistema aí, x menos y igual a 4, 2x mais y igual a 11. Observe que aparece aí ao lado o algarismo romano 1 e 2. Isso é para identificar as equações de primeira equação e segunda equação. Nesse caso, vamos escolher a primeira equação para isolar o x. Então, x menos y igual a 4, x igual a 4 mais y. A partir daí, vamos substituir o valor de x na segunda equação. Então, observe que o x é 4 mais y e a segunda equação você tem 2x mais y igual a 11. No lugar do x utilizamos 4 mais y. Note que agora temos uma equação no primeiro grau com apenas uma variável. só que faltou uma coisinha aí, gente. Faltou digitar mais y fora. Foi erro de digitação. Nesse caso aí, então nós temos 2x mais y igual a 11. Mas quanto vale o x? Foi isolado lá na primeira equação? x igual a 4 mais y. Então nós temos 2x 4 mais y mais y igual a 11. Então essa é a situação que aí no slide está faltando esse y aqui. tá? Vamos lá. Mas abaixo aí na solução já aparece. Multiplicando 2 vezes 4 é 8. 2 vezes y é 2y. Mais y igual a 11. Então 2y mais y é 3y. 8 é mais passou para o outro lado menos. então y é igual 11 menos 8 é 3 dividido por 3 que é igual a 1. Então achamos o valor de y. Lembrando que no início fizemos x igual a 4 mais y vamos substituir o valor de y agora. o y é igual a 1. Então ficou x igual a 4 mais 1. x igual a 5. Então a solução do sistema é o par ordenado 5 e 1. Observe que esse 5 e 1 não pode deixar esse par ordenado 5 e 1 ele tanto serve para a primeira equação como serve para a segunda. Então o par ordenado satisfaz as duas equações. Logo ele é a solução do sistema. Alguma dúvida nessa questão? o método da adição. Para utilizar esse método é importante que uma das incógnitas possua coeficientes opostos. Ou seja, tem o mesmo valor absoluto e sinais diferentes. Então observe o nosso exemplo. x menos y é igual a 4. 2x mais y é igual a 11. O mesmo sistema. só que vamos resolver de outra forma. Agora pelo método da adição. Os coeficientes de x são 1 e 2. Ou seja, eles não são como se diz opostos. Ali só ficou não são faltou os opostos. Os coeficientes da incógnita y são menos 1 e 1. Ou seja, são opostos. então podemos resolver pelo método da adição. Agora vamos somar as duas equações. Veja que a incógnita y se anula, pois os coeficientes são opostos. Então somamos as duas. x mais 2x é 3x. 4 mais 11 é 15. Menos y mais y se anula. portanto x igual a 5. Bom, achamos o valor de x. A mesma coisa, agora vamos pegar esse x e substituir em uma das equações para poder encontrar o valor de y. y. Nesse caso, eu resolvi escolher a segunda equação. Poderia escolher qualquer uma, a primeira ou a segunda. Eu escolhi a segunda porque o y é positivo. Então eu só substituí o x, 2 vezes 5 mais y igual a 11. 2 vezes 5, 10. Está somando, passo para o outro lado, subtraindo. 11 menos 10. y igual a 1. Observe que o resultado é o mesmo, o par ordenado 5 e 1. Então finalmente temos a solução do nosso sistema par ordenado 5 e 1. Observe que como o sistema é o mesmo, a solução tem que ser a mesma. Então a solução tem que ser a mesma. Não importa o método que a gente resolva, a solução vai ser a mesma. Volta um pouquinho. O slide anterior. Não, todo. Não. Não. tem que não. 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 Tá. Então, no método da substituição, a solução do sistema era 5 e 1. No método da adição, a solução desse sistema continua o mesmo. mesmo. Se o sistema é o mesmo, a solução não pode mudar. Não. 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 No sistema também. Então, interpretação geométrica, como o sistema é composto por duas equações do primeiro grau com duas variáveis cada uma, nós vamos ter duas retas para representar essas equações. essas retas vão se cruzar se o sistema tiver solução. E aonde elas se cruzam é a solução do sistema. Existem sistemas que não têm soluções. Não têm solução. Ou seja, são sistemas impossíveis. No nosso caso, nós temos sistemas possíveis e sistemas impossíveis. Possível determinado e possível indeterminado. Mas vamos lá. Vamos ver o exemplo anterior. Continuar nele. Nós temos aí a primeira equação x menos y igual a 4 2x mais y igual a 11. Vamos construir uma reta para cada equação. Ou seja, na primeira equação nós temos os pares ordenados 1 e menos 3 2 e menos 2 como solução da equação. Isso quer dizer o seguinte. Você vai encontrar dois pares ordenados para cada uma das equações e colocar esses pontos no plano cartesiano. Já na segunda equação olha aí a mesma coisa. Temos dois pares ordenados. Mas por que isso? Porque por dois pares ordenados traçamos uma única reta. Vamos marcar esses pontos no plano cartesiano e aí ligamos. Na primeira equação nós temos 1 e menos 3 2 e menos 2 e traçamos uma reta. Pronto. Na equação 2 nós temos 3 e 5 e 5 e 1. Marcamos os pontos e traçamos uma reta. onde as retas se cruzaram é a solução do sistema se cruzar exatamente no ponto 5 e 1 que é a solução do sistema que nós havíamos encontrado. Sim, diga. Exatamente. Isso. dois pares ordenados para cada equação. Cuidado para não misturar os pares ordenados. Pegar o par ordenado de uma equação com o da outra. Então vamos agora resolver algumas atividades que vai ficar para vocês também. E com isso encerramos a aula de hoje. Se ficar alguma dúvida é só chamar pelo WhatsApp ou pelo e-mail que estarei à disposição. Ok? Um bom dia para vocês e aguardo o retorno de vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.